A Netflix confirmou hoje que vai apresentar oficialmente um novo plano que permite aos usuários assistir conteúdo apenas em dispositivos móveis. O plano previsto para ser lançado na Índia no decorrer do terceiro trimestre terá um preço menor do que os das assinaturas atuais. A plataforma de streaming diz que o plano para celulares será uma maneira eficaz de introduzir um número maior de pessoas a Netflix no país e expandir ainda mais os negócios em um mercado onde as pessoas investem pouco em conteúdo. A Netflix anunciou esse novo plano justamente no momento em que os resultados financeiros nos Estados Unidos não foram satisfatórios. O crescimento ficou muito abaixo do esperado e até o número de assinantes no país diminuiu no primeiro trimestre. Ainda não há informações concretas sobre esse novo plano, mas acredita-se que ele seja restrito à definição padrão 480p, assim como os planos mais básicos da empresa. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br E aí E aí E aí E aí E aí